Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. Hoje eu comecei a ser seguido por homens mais jovens que antes eu não tinha. Antes meu público era de 30 pra cima, tanto homem quanto mulher. Só que em função de marcações, lives que eu fiz, começou a vir um público de homens de 18, 19 anos também. E mulheres ali entre 25, 26 pra cima, até 45, por exemplo. Tá. Fala pra gente, na visão, tanto do homem quanto da mulher. Qual que é a diferença de namoro ou de questões que as pessoas perguntam dos jovens e pro pessoal mais velho, por exemplo? As mulheres que me perdoam, mas eu recebo perguntas de mulher de 35 e parece uma menina de 15. Sério? Porra, demais, cara. Assim, não me cabe ter dó, mas eu fico muito abismado. E às vezes eu cobro da mulher, falo no direct. Fulano, você tá com quantos anos? 34. Falei, você percebe que esse contorno que você tá me trazendo completamente de uma adolescente? Ai, Orlando, agora que eu tô olhando pra isso, agora que eu tô te seguindo, agora que eu tô tentando entender essas coisas. Falei, não, não tô te julgando não, só tô conversando com você. Que é preciso você, fulano, olhar urgentemente pra isso. Quando eu recebo perguntas, a pergunta de homem jovem, 19, 18 anos, ele é um rapaz muito perdido. Ah, minha namorada postou tal foto. São essas pequenas trivialidades do dia a dia, né, que ele se sente muito inseguro. E é normal, porque o cara tem 18, 19 anos, ele não atingiu um background, ele não construiu ainda uma fortaleza emocional. Então ele ainda tá aprendendo a se movimentar nos relacionamentos e com essa meninada que tá aí hoje, tá difícil, né? Enfim, mas é um outro assunto. Agora eu percebo, agora quando se trata de um homem mais velho, as perguntas geralmente elas têm um cunho um pouco mais profundo de desenvolvimento humano, de filosofia, dessas coisas. Agora, nas mulheres eu recebo excelentes perguntas, mulheres que são muito maduras, muito inteligentes, inclusive às vezes jovens de 25 anos, por exemplo, mulheres jovens, mas essa mulher que tá buscando relacionamento, que tá com problemas no âmbito dos relacionamentos, muitas vezes ela tá absurdamente infantilizada. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha uma crença, né, de que o homem não amadurece nada pra relação, que amadurece a mulher, eu tinha essa crença muito gravada em mim. Eu percebi que não é assim. Eu percebi que não é assim. Quando essas mulheres trazem questões, eu respondo com todo respeito, com todo carinho e tento ajudar. Mas é muito notório que a dinâmica, ela leva tudo no meme, na brincadeira, vende coisa pra mulher pra você ver. Você faz meme, você faz brincadeira, olha os vídeos que gravam pra mulher de relacionamento. Parece uma aula pra criança. Tem bichinho, tem não sei o que, tem memezinho. Tem mentira pra caramba. Eu falo, meninas, olha pra isso daqui. Vocês não são retardadas, pelo amor de Deus. Parece que tá dando aula pra uma criança. E parece então que as mulheres gostam de serem enganadas. Elas gostam de ouvir determinadas coisas, Júnior. Elas gostam de ouvir determinadas coisas desses bando de picareta que tem aí falando pra elas. que é, você é linda, você é maravilhosa. Esse cara que não sei o que, me deu um quentinho no coração, muito obrigado. Mas não resolveu o problema dela. Cara, eles estão fazendo um vídeo, parece que eles têm a minutagem pra falar uma porra dessas. Eles são foda. Lembrando que você é maravilhosa. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Não, agora eu vou falar. Parece programa de auditório, cara. Não, olha aqui pra mim agora. Tem uma agora que veste o crop de reagem. Você já viu isso? Das mulheres? Como é que é? O crop de é uma roupa feminina, né? Tem de crocs. Crop de, né? E a moda agora é, a mulher tá chateada, o cara fala, vai lá linda, põe o crop de e reage. Essa é a frase de efeito. A frase de efeito, velho. A frase de efeito. Mas como ela vai colocar o crop de se ela não tem corpo pra isso? Não, tem isso também. Tem essa questão, eu falo, não meu amigo, nem crop de eu tenho no guarda-roupa, né? Não tô nem podendo. Não tô nem podendo usar isso daí, velho. Então, é de uma bobageira, principalmente quando o homem gera conteúdo. Tem muito melhor, mas principalmente quando o homem, eu não vou nem citar aqui, mas tem um tipo um ruivo, meio gordinho que gera conteúdo pra elas. Hum, gostei quem é. Eu falo, cara, como é que a mulher compra isso, velho? Eu lembro do seguinte, a gente tava uma vez discutindo numa live, né? E a gente começou a ver, tipo assim, como que o homem vê o relacionamento? O homem vê o relacionamento, ele quer uma mulher legal, quer uma mulher com parceiro, companheiro e tal, quer uma mulher que ele curte fazer umas paradas, tipo sair, se divertir. Ele quer estar junto com a mulher e tal. E aí a gente começou a ver como que a mulher vê o homem no relacionamento. Como fazer ele comer na sua mão, como ele rastejar por você, como fazer do cara um capacho. Outro dia eu gravei assim no meu, né? Como ter um homem aos seus pés. Eu falei, vai numa loja de sapato, pede pro vendedor descer 15 pares e colocar no seu pé. Pô, você vai ter um homem o dia inteiro aos seus pés. Pô, para com essa babaquice, mulher. Um homem no teu pé, pra se rastejar, você não aguenta ele dois meses. Você não aguenta ele um mês, esse cara mais bobalhão, esse cara que se rasteja. No feminino total. Não, não aguenta, para. Não aguenta, não aguenta. Por isso que as mulheres estão, por exemplo, procurando o cara, conteúdo do Red Pill, quer fazer consultoria, quer conversar. Por quê? Porque elas falam, cara, eu não aguento mais essa babaquice de ginásio. De revista da Capricho. De revista da Capricho, da Tititi. Eu quero algo maduro, eu quero algo real. Eu quero olhar para a realidade, que eu não aguento mais. Mas elas estão preparadas? Muitas não. Acho que elas não estão preparadas, não. Quando elas não estão, elas pegam raiva da gente, por exemplo. É. A mulher que vai pegar a raiva da gente e vai tapar o ouvido. Outras mais humildes falam, peraí, cara, o que esses caras estão falando? Posso não concordar com tudo, mas muito do que ele está falando tem razão. Não, deixa eu prestar atenção nesse negócio. E quantas vezes, cara, como é gratificante você receber a mulher falando para você, eu era mimada, eu era chata, eu era sonhadora demais, agora depois eu estar te acompanhando, eu estou muito mais pé no chão e ciente das minhas condições do que é uma relação saudável. É bom, cara. Já recebi umas paradas. É legal, não é? É legal, é legal. É legal, é legal. Pô, é legal. Mas eu acho que, só como um parênteses rápido sobre isso que a gente falou agora, dessa questão da mulher, ela... O que a gente estava falando mesmo? Caralho. Porra, essa parada da mulher... Querer o homem a seus pés? Tem uns criadores de conteúdo no YouTube que metem essa daí, né? Eu sinto que muitas vezes elas fazem, que você comentou, o cara não vai, você não vai aguentar o cara e tal. Só que elas fazem isso daí para se vingar do cara normalmente. Elas não querem, muitas não querem ficar com o cara, entendeu? É verdade. Ela se ligou, entendeu? Ela se ligou que o cara está saindo com outra mulher, alguma coisa assim, ou ela se ligou que o cara está dando muito flake. Flake é quando o Mark não vai e tal, essas coisas, né? E aí ela quer fazer o cara correr atrás, porque talvez ela correu, e aí ela quer que o cara corra para ela pisar, não para ela conseguir, agora eu vou namorar com ele. Não, é só para ela vingar e já era. O pessoal me manda muito spread desse... Tinha uma influenciadora aí grande para caramba, a mulher. Ela estava ensinando a mulher a provocar ciúmes no cara para mostrar para ele que ela era uma mulher requisitada, tudo. Mas o Alita fala que as mulheres instrumentalizam ciúmes no cara e instrumentalizam ciúmes, é verdade. Pois é, mas olha só. Ela ensinava o seguinte, olha, quando você sai com o teu pretendente aí, se você encontrar um outro homem que você conhece, vá lá, converse com esse outro homem. Este pretendente seu, ele precisa saber que você é uma mulher de alto valor e que conhece outros homens e que não vai comer na mão dele. Aí eu disse para as mulheres o seguinte, olha, eu printei lá, coloquei e falei, olha, neste lugar vocês vão ter três resultados. Primeiro, número um, se for um cara um pouco mais denso, ele já vai pular fora. Se for um cara bocó, ele vai morrer de ciúme, dar um piti, ficar no seu pé, você não vai aguentar ele dois meses. Ou, olha só, vocês concordam comigo que numa jogada dessa que ela tenta fazer meio descalibrada, esse cara pode agredir ela, pode agredir o cara que ela está conversando, pode ser um cara destemperado. Ou seja, esse tipo de conselho imbecil infernal que essas mulheres dão para as outras, coloca inclusive a mulher em risco, velho. Eu falei, cara, eu fiz esse vídeo e elas comentaram, falou, é isso mesmo. E essa mulher aí, várias me mandaram direct, falando, eu fiz curso com essa mulher, gastei dinheiro à toa, só aprendi bobagem, fiquei perturbada, não sei o que. Mas aí entra naquilo, muitas vezes elas vão porque elas querem ouvir, tipo, coisa. É, cai no canto da sereia. Não sei, porque tem essa questão também da, a mulher, ela vai aceitar certas coisas também, tipo, tem hora que às vezes a consciência bate, eu sei, é natural, você tem uma época que você está, às vezes, não tão atenta à realidade, entendeu? Você se achar demais, você achar que você é linda demais, mulher demais, que você merece o mundo, o Caio Castro na sua frente, todo homem tem que ser Caio Castro, todo homem tem que ser Shed e tal. Cara, eu acho que isso. Entendeu? Mas, tipo, será que ela vai aceitar que, tipo, filha, você é uma nota 4, você não pode exigir um cara desse. Acabou, ela vai aceitar um cara da realidade dele, da medianidade dela? Já me perguntaram isso no seguinte formato, Júnior. Orlando, você acha, não era exatamente assim, mas eu vou adaptar, você acha justo ou plausível que uma mulher acima do peso queira um cara sarado? Eu falei pra ele, brother, eu sou um defensor da liberdade, ela pode querer quem ela quer. Se ela vai conseguir, já são outros 500. Se ela vai conseguir, já são outros 500. Se ela está totalmente alienada da circunstância dela, paciência, ela pode passar uma vida sozinha. Sim, ela simplesmente, eu me preocupar com o desejo dela, com o gosto dela, jamais. Ela tem o direito de, assim como um cara ali que quer a mulher que for paniquete. Meu amigo, você pode querer. Pronto. Lógico. Meu amigo, você pode querer. Se você vai conseguir, se você vai conseguir, já são outros 500, mas eu defendo até a morte o direito de você querer. É, mas o querer não é o merecimento, é essa a questão. É, é. Eu quero, lógico que eu quero uma mulher gostosa do caramba, só que eu não acho que eu mereço, entendeu? Pronto. É isso, mas eu sou consciente dessa... Das circunstâncias. Das circunstâncias. Até a próxima...